Sabe rapaziada, tranquilo, começando aqui mais um vídeo rapaziada, e dessa vez não é vídeo bom não rapaziada, deu B.O. no motor da motorizada mano, tava andando com ela ontem, do nada o motor fez um barulho, já cortei na embreagem, deu B.O., ela não tava andando, não ligava, não fazia nada, tô com o patrão aqui, a tampa tá ali também, rapaziada soltamos a tampa do cabeçote, se liga aqui já era patrão, aqui já era, é, isso aqui olha, isso é louco, tem nem o que fazer aqui mano, aqui é, provavelmente o anel que quebrou aí, é, provavelmente, ainda tô falando que provavelmente, que isso, pelo que eu expliquei, provavelmente era anel né, e pelo que nós tá vendo aí, realmente foi isso, aí não tem muito o que fazer não, e rapaziada, cara, que eu nem tava rápido mano, tava bem devagar, que tava mó trânsito, tava atrás dos carros mano, tava nem corredor, nem nada, tava devagarzinho, ainda bem né mano, que eu tava devagar, imagina, que eu tô rápido, acontece alguma coisa aí, o que não, ele ia acontecer, ele ficou livre, e se acontece em trava? já trava a roda, eu caio ali no meio da rua, aí já era, mas vai tá se montando aqui rapaziada, logo mais eu já volto pro vídeo aqui, atualizando vocês, ó rapaziada, soltamos aqui o cilindro, e aí, como que tá aí, tá feio? ah, que arregaçando né mano, deixa eu ver se eu consigo, colocar aqui meio contra a luz, pro pessoal ver lá dentro, ó rapaziada, arregaçada que deu mano, de resto não tá tão zoado, mas mano, com essa arregaçada aí já era, isso aqui é o pistão, o que mais arregaçou foi o pistão mano, esse lado aqui ó, deixa eu filmar desse lado aí, que nem eu vi, nossa, olha isso, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui pra vocês mano, se liga, se é louco, esse pistão aqui, já era mano, não tem nem o que fazer aqui mano, se liga o estado que ficou esse pistão, caramba mano, eu não tinha nem visto o pistão né, aí vai ter que fazer o seguinte, vai ter que tirar esse pistão, tirar esse motor, e tentar lavar ele mano, desse jeito mano, pra não desmontar, que é muito tanto mano, pra tentar tirar um pouco dessa carcaça que tá aqui dentro, uma carcaça que deu, como que estourou aqui ó, o anel, ó, caiu coisa pra dentro do motor, aí no caso eu falei tranquilo ó, olha o anel, o anel é quebrou, quebrou o anel e arregaçou todo, arregaçou todo o pistão ali ó, o pistão estourou tudo, aí bichão, cilindro, cilindro, e você vai ter que comprar um conector desse, coloca logo na Roncat já pra, é, então comprar o cilindro Roncat, e aí tem que comprar um coletor diferente também né, é isso? Depois disso é zero mano, lavar esse motor por dentro o Vieira, do jeito que tá aí ó, pra tirar só a carcaça, pra não desmontar ele todo, entendeu? Vai, virar, visita, lavar a Vieira, pega ele do lado, visita, joga a Vieira, vira ele, entendeu? Esse daqui é o B.O. né bichão? É. Só pra resolver seu problema, senhor, né, como que que é do anel assim, né? Hã? Como que que é do anel assim, né? Às vezes tem a troca certinha né bichão, o cara lá ceia né, o motor lá não sei quanto tem, o cara com o motor andando, aí a gente... O meu motor já rodou pra caramba também né, o pistão já era, ó, o pistão que dá aí, tá, ó, a Vieira assim, ó. Ó, esse é o B.O. aí, C.P.C. É... Eu vou até avisar rapaziada mano, porque eu tenho uns vídeos pra sair ainda mano, mas não sei não se os vídeos vai ficar, vai dar, talvez a maior falta aí nos vídeos mano, porque hoje eu não vou conseguir arrumar isso aí, até eu conseguir arrumar isso aí, pode ser o canal que tem vídeo aí mano, alguns dias, mas eu vou tá voltando com ela logo mais rapaziada, então se ficar faltando vídeo aí você já sabe o porquê. Já sabe que a polícia aí deu ruim, o motor já vai ficar encostado aí uns dias, vou tentar resolver isso aí mano. Entendeu patrão? Ah, tudo vai dar certo uma hora né, tudo vai dar certo uma hora, o que não pode é desanimar né. Diga-me, o motor novo. É, ó, o motor novo. É, ó, o motor novo é caro. Ah, mas o motor novo é caro. Ah, não sei é. Dia de pinga. Menos de mil reais você comprou um. Menos de mil. Coisa pouca. Já falou uma caliça, já bate pra rodar já. E aí rapaziada, eu vou tá vendo o que eu vou fazer aqui. Não sei não, velho. Sei lá do que nós vamos fazer agora rapaziada. Um pouco eu volto o vídeo aí, nós tá meio perdido aqui. Não sabe o que nós vamos fazer, porque arrumar agora, agora não tem como. Então... Olha rapaziada, vocês virem nisso como pode, já fica na cena que eu gravei. Eu vou te montar o motor, acabei não tirando ele por completo rapaziada. Se liga. Porque mano, eu esqueci da corrente mano, que eu não tinha como soltar a corrente. Então... Assim já tá bom o suficiente. Tá... Tá bom assim. Eu vou levar lá na escritaria pra eu já... Resolver isso aí. Tentar... Tentar resolver. Tentar mais uma vez resolver isso aí. Ver o que eu tô fazendo. E rapaziada, eu tava estudando mano. O que eu pensava mais eu fazer aí. Fiz o orçamento que eu fiz liga pra consertar. Então ficou barato mano. Tava estudando aí o que que eu vou fazer. Eu tô aqui em segunda de manhã agora. Pra resolver isso. Porque mano, tem que trabalhar. Não dá pra ficar parado. Ali ia ficar um tempo encostado rapaziada. Mas deu ruim meus planos aí. Então vou ter que colocar pra funcionar mano. E aí... Como eu não tenho escolha rapaziada. Eu tô já mexendo nisso hoje mano. Mas... Fica com o próximo vídeo. Esse vídeo provavelmente ficou curto rapaziada. Peço desculpa aí porque ficou curto. Mas tá na correria agora de manhã. Não sei como tá gravando. Um tempo a mais. Provei minhas opções aí. O que que eu faço e mano. Até que dois dias vocês descobrem. Provavelmente. Se der tudo certo. Até que dois dias vocês descobrem. Quando sair no canal. Fui só пожure para... É isso aí pessoal.